Começando mais um vlog aqui especial com minha assistente oficial, Chiara. Fala, Chiara. Manda brasa. Você não é tímida assim, vai. Quem é que a gente vai filmar hoje? A Renatina. A Renatina. E ela vai fazer o que hoje? É o que é nada. Close. Close. Muito bem, vamos nessa. A Renatina. E aí, Jimmy, como é que está a preparação da Renatina? Cara, está forte, o menino está treinando duro com todo mundo. A gente está fazendo um tempo legal para tentar ajudar o máximo que a gente pode. Não tenho dúvida que vai fazer uma brilhante luta lá. Vai chegar chegando, hein? E você fazendo força também, né, cara? Estamos aí ajudando, tentando voltar. Bora. É isso aí, valeu. Vai, 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 vai. Mais um. Vai, vai. A última, a última. Vai, vai, vai. Aê, ó. Ó. Pedro, soltário, descanso. Descanso é só o braço. Caraca, né? Fala, que legal. Então, oi, gente. Bem-vindo ao meu vlog. Um beijo. Renata Marinho aqui. E a coach. Brenda Larissa. Gente, hoje a gente arrasou. A gente deu o máximo. A gente fez de tudo. Passamos óleo, assim, nos músculos para ver se ressaltava. Está tudo certo. Sabe o rebanho? Sabe o rebanho? Entendi. Ele acorda assim. Hoje foi foda. Hoje foram dias desses. Ele não me amou muito bem e tal. Tata Rebani, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos conversar com ele antes dele sair de casa. Ele está querendo matar. Ah, Maracujina. Lael já deu ideia. Maracujina. Eu não vou dizer nome daqui porque eles não estão me patrocinando, mas quem quiser me patrocinar com Maracujina, para eu doar para o meu professor, para o meu preparador físico. E é isso. A nossa cinegrafista, a Chiara, o nosso presidente da cinegrafia, Lael. Eu não posso sair um minuto que tomo o meu vlog? Como assim? Ah, a gente está assim. A gente está tomando conta. A gente está organizando espaço para levar o melhor conteúdo para vocês. Fiquem ligados aí no Lael BJJ. Não consigo nem falar. Eu só estou falando porque... Estou tão emocionada aqui. Só estou falando porque eles estão montando lá. É que não dá para ver. Hoje a Renata pegou um monte de peso. Peguei um monte de peso. Essa gordinha aqui me ajuda muito. Gente, tem um negócio que a gente corre hoje atrás foi a mostre. Olha o negócio de correr atrás, lá atrás. Levar o filho para passear. Levar o filho para passear na velocidade. Tá bem, está doido. E agora? Não. 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 Música 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 Renatinha Renatinha, como é que está a preparação com o DJ Sanz? Então, a gente tem trabalho, desde que eu recebi o convite, né, a gente tem trabalhado duro nisso, a preparação física, o Rebani, ele montou toda uma periodização, porque por causa da pandemia a gente não poderia estar treinando aqui junto, em coletivo, mas ele me emprestou todos os equipamentos, então desde o dia que eu assinei o contrato, bem laterado, eu me emprestou todos os equipamentos, então desde o dia que eu assinei o contrato, bem laterado, eu me emprestou todos os equipamentos, então desde o dia que eu assinei o contrato, bem laterado, Música 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 Então assim, não poderia ser de outro jeito A gente não poderia estar esperando de uma outra maneira Muito legal que adiantou tudo Isso aí, quiser deixar na cara o pessoal, no convite? Bom, meu convite é para vocês estarem acessando lá o VJ Stars TV Atleta favorita Renata Marinho Estarem comprando o Pay Per View, garantir lá, dia 25 de julho A gente se vê lá, vai ser lutão, só tem duta boa Fim de gravação com essas figuraças Meia diretora, a Renatinha e a Brenda Partiu? Porque a Brenda está com fome, senão ela bate todo mundo Ela quer sair Fim de gravação com essa figura Fim de gravação com essa figura